Essa música que nós que fazemos, voar o mel com terra, vamos tocar agora Sem dúvida nenhuma foi um dos maiores sucessos da nossa carreira Está no nosso segundo CD E quem tiver com a sua gatinha aí, pergunta pra ela Diz que me ama, porra Ou então pede pra ela falar isso pra ti, tá bom? Tá ali seu foneiro? Eita meu vani, agora eu quero ver esse negócio que tá Vamos lá, aperta essa nega A estrada da Almancesa, como ele está na Manta Luisa Eu vou em torno a minha riqueza, mulher Bota o tabaco, meu violão, só dá de cantar o refrão Eu vou é morrer de paixão, mulher Que vem a prata da lua Que vem o couro do sol Beleza igual a tua, diz mulher Diz que eu sou teu tesão, diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou teu amor, com a dor do coração Eu peço tu só brincão, dessa incerteza danada Diz que é a minha amada, diz que me ama, porra Se entre, entre na briga, briga e diz porque não, porra Briga por essa mulher, mate por essa cachorra E aí meu amor, depois pergunte pra ela Diz que me ama, porra Diz que eu sou teu tesão, diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou teu amor, com a dor do coração Eu peço tu só brincão, dessa incerteza danada Diz que é a minha amada, diz que me ama, porra Se entre, entre na briga, briga e diz porque não, porra Briga por essa mulher, mate por essa cachorra Depois pergunte pra ela, diz que me ama, porra A cachorra da molecha, a molecha das cachorras Tá, diz que tem tua peça, tu és moleque e não peça Mas diz que me ama, porra Tá, diz que tem tua peça, tu és moleque e não peça Mas diz que me ama, porra Tá, diz que tem tua peça, tu és moleque e não peça Mas diz que me ama, porra Tá, diz que tem tua peça, tu és moleque e não peça Mas diz que me ama, cachorra da molecha A molestada, esse é vergonha Te amo, meu querido Mais um outro dia